O Juan, o Juan é o seguinte, gente, eu cheguei à seguinte conclusão, o Juan, nesse momento da carreira dele, ele é isso aí, ele é o que a gente viu hoje, porque a gente já viu jogos que ele jogou muito pior do que ele jogou hoje, só que o Juan não é um craque, o Juan é um jogador mediano, nesse momento da carreira agora, é um jogador mediano, e pra um jogador mediano, ele fez a função dele hoje, ele perdeu o gol, ele finalizou, ele tentou jogadas, ele tentou dribar, perdeu a bola, mas sofreu o pênalti, ele tava lá, disputando a bola na área que sofreu o pênalti. Eu vou mudar a minha maneira de olhar o futebol do Juan, continuo achando que ele não pode ser um jogador de São Paulo, desculpa, continuo achando, mas o grande zero, o retombante zero, vai ser pra mim, pro Thiago Carpini, não só pelas alterações, principalmente na saída do Ferreirinha, mas principalmente pela postura. Eu não sei, sinceramente, meus amigos, se a gente vai ter no Morumbi, alguém pra chegar pro Carpini, talvez o Murici vai, alguém pra chegar pro Carpini e falar, Carpini, é o São Paulo aqui, velho, não é o Juventude, não é o Guaranino, com todo respeito, mas...